Obrigado, vocês merecem também, depois de tanto tempo. Obrigado pela felicidade, obrigado mesmo. Ao vivo, RPM de volta. Falta algumas músicas, ele deve cantar umas três ainda. Abbarão FM, tudo de bom no décimo terceiro festival do inverno. De mar, galinhos, só vocês, pra aquecerem esse inverno. Quando a gente tava definindo repertórios desse trabalho, a gente sabia que a gente ia ter que mudar um pouquinho a letra dessa música, porque ela se referia a alguns escândalos, alguns escândalos políticos, financeiros, que hoje não iam fazer muito sentido. Então a gente optou por colocar algumas figurinhas carimbadas da cena política brasileira. Por exemplo, o nosso querido ex-presidente José Sarney. Lá do Pará, nós também mencionamos o nosso querido Jader Papalho. E de São Paulo, importamos o nosso inesquecível, Paulo Salim Maluf. E isso aí, nenhum deles parecia se importar muito com a nossa pequena, nossa singela homenagem, poético-musical. A não ser o senhor Maluf, que decidiu processar o RPM. O que, aliás, muito nos honrou. Obrigado, Maluf. O que, aliás, muito nos honrou. 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 A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri